. Fiquei a fina em que sebrou. Não, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Vai falar, vamos ver. Agora está a ver. É o grupo. O grupo está olhando. É o que você está brincando com o grupo. É o que você está brincando com o grupo. O grupo 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 está brincando com o grupo.